presente pra mim amor abrindo nossas janelinhas vamos ver se está tudo ok, elas vêm bem embaladas um levezinho é um levezinho, na verdade ela abre de dedo, dá licença, guria, abre bastante reforçado? o que te parece? esse vidro é um vidro de 5 milímetros fumê tem dois pistão a canetinha ali ó, pra não ficar caindo água aqui aonde? como é que fecha? ela tranca, ó como é que funciona? tem um jeitinho não é só puxar? não, ela tranca pra não cair e agora, como é que a gente fecha a janela, meu Deus? é só uma janela muita tecnologia, tem pistão, né, por isso não força amor? não faz calma, calma deixa eu filmar a janela por enquanto tem umas borrachinhas aqui ó essa é uma janela, são duas janelas dessas que vão pro quarto, são 70 por 40 o tamanho delas vidro fumê, como eu tinha comentado, e 5 milímetros de espessura o vidro, se eu não me engano, e tem dois pistões, certo, Michael? certo, eu não sei como é que é pistões com segredo, porque agora a gente abriu e não sabe fechar lembrando que compramos essas janelas numa empresa de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, a RS Indústria de Peças, a gente vai deixar o contato deles na descrição do vídeo pra quem quiser ver valores e tudo mais, essa aqui ah, em torno de 500 a 600 reais, a gente, é o que tava custando, só que isso aí, com essa variação de dólar, isso pode ter mudado bastante, tá? é, 500 e pouco não vale nem pra falar muito o preço, porque as coisas estão variando muito de preço isso, mas entre 500 e 600 mais ou menos, o valor dessa é, e a maior delas, se eu não me engano, 700 e pouco, entre 700 e 800 mas esses valores, essa questão de valores, sempre é bom confirmar direto com a empresa, né? é, quando vem a pessoa, olha o vídeo no ano que vem e acha que a gente pagou esse mesmo valor e se baseia por isso, né? e acaba ficando chateado com a gente que passou uma informação mas inclusive guria prego não se come mas inclusive a questão da variação do dólar, tá dando muita diferença de preço nas coisas a gente descobriu como é que fecha janela, era só fazendo força mesmo, porque como o pistão ele tá novo ele tava bem pesadinho ele tá bem pesado, mas é só forçar mesmo parece bem boa a janela, tá? tô louco pra ver ela no ônibus agora no micro, no motorhome ela fica bem vedadinha, a gente gostou? fica bem vedadinha a borracha ali, ó ela não fica batendo, sabe, ó fica bem certinho e agora a gente já tem que medir, né? pra fazer ela, botar lá primeiro o ferro ó, agora o que a gente tá fazendo? a gente tá posicionando ali a janela no quarto esse não é o lugar certo em termos de mais pra direita ou mais pra esquerda e sim pra cima ou pra baixo a gente vai usar como base ali em cima e agora a gente vai medir o metalon pra dar sustentação embaixo, né? e aí já vamos sair tocando solda, né? essa é a ideia vai ficar assim mais ou menos vamos fazer isso então? oi tchê agora a gente queria então cortar o metalon já começar a soldar mas aí a gente lembrou que não tem luz nunca falta luz, nunca, sempre tem luz aí hoje quando o serviço aqui no Virando Mundo tá rendendo não temos luz, né amor? hoje rendeu o que não rendia um mês o serviço é que na verdade as janelas foram mais fáceis do que a gente imaginava pra tirar mas agora de qualquer forma a gente tem que esperar voltar a luz e aí amor? a gente ainda tem que descobrir como é que vai tirar esses esse friso aí da porta? tinha que ser antes de soldar o lapé não vai ter resistência esse friso aqui esse friso aí e esse aqui também ele vai lá em cima e desce até embaixo, ó como é que a gente tira ele e aqui atrás e aqui atrás deixa-me passar ui! uma aranha feia amor até louco e aqui atrás a gente tem esse friso, ó temos que tirar também pra poder tirar essa chapinha aqui porque depois que a gente botar a outra fibra a gente tem que botar esse friso de novo a gente não tava afim de estar comprando esses frisos tudo novo esses frisos tão bons nem sabe onde acha na verdade é, nem sei onde acha esses frisos a gente só queria tirar ele e botar de novo mas não sei como acabamos de descobrir que voltou a luz segue o trabalho aqui no Virando Mundo conseguimos tirar um pedaço aqui em cima tá ali no chão, ó mas agora a gente precisa tentar tirar aquelas canaletas lá atrás que a gente não sabe como não é canaleta, friso friso não sei como a gente vai tirar aquilo tem o de trás e o da frente que eu já tinha filmado antes não sabe se é na base da porrada, se tem um joguinho o que que tem a gente acabou descobrindo ali como é que faz pra tirar só que ele tá estragando todo esse friso aqui é como ele é de alumínio, ele é duro, ó ele não vai, a gente vai tirar ele e não vai ter como colocar ele de volta e aí ali dentro tem os parafusos, ok? só que no tirar isso aqui a gente não coloca de volta mais direitinho pelo menos a ideia é vir com a fibra e entrar aqui embaixo até pra evitar vazamento, né? aí aqui a gente bota um a gente vai ter que arrancar esse friso aqui de qualquer jeito e botar um friso novo não sei nem aonde comprar um friso desses mas vai ter que ser bom, vamos arrancar isso aqui de qualquer jeito, né Jessica? o resto é com rebite? não, aí aqui embaixo é tudo parafusos só que tem que tirar essa capa aqui pra poder chegar nos parafusos ok? bom, saiu isso é alumínio, né Michael? a gente vai ter que comprar alguma coisa de alumínio talvez de novo pra botar aí no lugar, né? é, talvez tem e pra variar os parafusinhos nada feito, né? a maioria não sai, né? vários parafusos enterrujados, Michael já passou já passou WD40 em todos pra ir soltando, ó mas mesmo assim a maioria deles acaba que não solta pra que tanto parafuso num friso? pois é, né? pode dificultar a vida podia ter um quarto dos parafusos e metido uma colinha PU por baixo só pra segurar e já é mas mesmo a gente tendo tirado os parafusos olhando aqui pela lateral, ó eu acho que deve ter cola PU também tá difícil, né? no caso é os parafusos, né? sim só que os parafusos eles são por baixo da fibra de trás só que a gente não vai tirar a fibra de trás daí tem que arrancar, cortar os parafusos coitado formãozinho velho que é pra madeira tá se virando com ferro com os dentes mal dele e aí amor? consegui tirar isso aqui vamos tentar desentortar isso aqui pra ver se dá pra aproveitar depois como vai ser pintado talvez dê porque a gente teve que desentortar aqui pra tirar os parafusos de dentro aí depois a gente bate de volta se não precisa ficar muito feio daí não sei se ficar bom, fica bom mas ainda tem que tirar isso daqui atrás aqui eu já consegui tirar a cola PU velha que tava aqui, ó já passei lixei já limpei passei TF7 nos lugares que tinha ferrugem a tela em cima lá, ó toda essa parte já passei TF7 nos lugares enferrujados tudo assim que tá embaixo agora dá uma limpada passar também TF7 onde tá enferrujado assim a gente vai indo, né amor? é olha tia canso canso mas hoje o dia rendeu tia e aí a gente começa a ver outras pessoas que estão entrando nessa saga aí de fazer esses projetos hoje eu me lembrei do do Alan o Alan tinha uma Kombi diesel igual a nós também ele também tinha um projeto acho que era Kombi Luciano o projeto dele antigamente e deu acaso sem não tem nada combinado mas veio a casa que ele também comprou trocou por um micro-ônibus já que ele tá aumentando a família né tá com uma menininha aí de um mês eu acho acabou de ter uma menininha e aí ele aumentou a casa recém comprou um micro-ônibus também é um micro-ônibus mais antigo ainda que o nosso e agora eu não me lembro acho que é uma mercedinha e aí ele começou a saga com a mercedinha dele mercedinha ônibus é um micro-ônibus mercedinha na verdade sabe aquela 608? só que é um micro-ônibus e é mais antigo que esse nosso e aí olha Alan, só pra te ter uma ideia olha mais ou menos dá trabalho né? dá trabalho mas tu tem uma combi diesel tu também sabe como é que é esse trabalheira que dá também né? então acho que tu tá já mais anos preparado apesar que vai ter que trocar o foco aí um pouquinho pra tua filha um pouquinho pro micro-ônibus mas uns pouquinho as coisas vão andando sucesso por aí né? sucesso no projeto aí porque olha tem bastante serviço pra nós aqui e pra vocês eu acredito que vai ter também na verdade sucesso pra todos aqueles que tão construindo suas casinhas né? isso é um exemplo de um deles né? com certeza e quem quiser acompanhar o Alan também acho que ele também tá com um projeto no Youtube é Projeto Viver Oficial é bem legal o canal dele tá mostrando tudo também na verdade hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas construindo né? as suas próprias casinhas né? então tipo se a gente for pesquisar por construção artesanal no Youtube ou em qualquer outro lugar se tem uma galera uma galera aí construindo as suas casinhas e a gente que tá metendo a mão na massa a gente vê como as coisas dão trabalho então fica aí sucesso né? sucesso pra todas as pessoas que tão metendo a mão na massa tão construindo as suas casinhas cada um do seu jeito né? e do jeito que pode e assim a gente vai indo estamos cansados rendeu o serviço hoje conseguiu fazer bastante coisa a gente fica muito feliz né? quando rende o serviço a gente não esperava que ia render tanto o dia de hoje e outra a gente fica mais feliz ainda quando a gente enxerga as coisas não é só de repente uma parte elétrica que tu faz, faz, faz e não enxerga né? isso a gente enxergou, tiramos a janela a parte elétrica tu enxerga, a luz ligando, as coisas funcionando não, mas as vezes tu tá puçando uma parte elétrica alguma coisa de novo tu não vê tanto né? então a gente tá super feliz que hoje o serviço rendeu esse vídeo termina por aqui se gostou por favor não esquece de deixar um like e o próximo vídeo provavelmente a gente vai começar com as soldas começar a soldar as travessas, medir as janelas pra fechar isso aqui não sei se no próximo vídeo a gente já entra com a fibra ou não é a ideia mas vamos ver a gente não garante ainda mas é isso Lilia nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço tchau e aí